Fala galera, beleza? Eu sou o Felipe, galera, tamo de volta, tamo de volta aqui no Roblox, mano, tanto tempo que eu me gravo, tanto tempo que eu me gravo, tanto tempo que eu me gravo, mas enfim, hoje eu vou mostrar um mapa meu da Piri que eu criei, a Bella, que é minha amiga, ela tava me ajudando, na verdade me ajudando não, ela tava peçando o mapa comigo, e nós gostamos bastante do mapa, ficou bem legal, então eu vou mostrar pra vocês, ele tem um escrito chamado Infada, foi Infada, eu acho que foi Infada 7, ele deu uma ideia pra nós de fazer um final secreto, Pois então, vai ter, o mapa tem um final secreto, só que eu não vou mostrar aqui, mas quando você for jogar comigo no live, vai ter certeza que tem um lugar secreto, entenderam? Esse aqui propriamente pegou copyright por causa do volume que tinha, que eu acabei de cagar minha filha, mas tem ideia, tudo de novo, então eu entrei na partida, mano, eu entrei na partida, então galera, é cagada, entrei na partida do plant, velho, caraca, a gente pode tentar ganhar isso aqui, Ele tá ganhando, só que não, não ganhamos não, então, bora lá galera, a galera, e pra quem tem curiosidade de como que você entra no seu próprio server, ou entra no server do amiguinho, Então, você clica aqui, daí você cria um mapa da TIG no grupo de mod, daí se você clica aqui, você pode digitar o nome do amiguinho, por exemplo, aqui ó, Matheus, ó, vê, deu, só que eu sei de me encaixar o pé, Matheus, 157, 1910, o meu nome do roblox, aí você clica aqui que eu tenho joinha, entendeu? E aí você vai pra lá, se tiver no privado dele, você não vai conseguir entrar, ou se tiver em prejuízo, pode não virar, você não vai conseguir entrar, Bom, vamos entrar aqui no jogo, e já vamos. Então galera, aqui tamo no meu mapa, né, pois é, eu tava criando ali, né, eu tava dando vídeo aqui no mapa, mas enfim, vamo lá, Primeira coisa que você faz aqui no final normal, eu pego o cartão azul, eu dei aqui, e não devia ter fechado, porque é bote, muito bonito, E aí você bota aqui, e depois o que eu faço? Tá sem volta, não tem da copyright, embora agora dá pra botar o volume aqui, não tem problema, ah, eu perdi tempo, a TIG vai me entregar aqui, não, tudo bem, não se faz mal. A gente pode ir pra ela, gente, a gente espera a tenta subir, a gente ir pra ela, a gente desce, Então, cuidado pra esse soldado não trolar, né, pelo menos o soldado fica tentando trolar, mas eu tô muito cagão, E pra que, ai, é pra fazer aquele bugzinho lá, igual a gente fazia nas lives, no meu primeiro mapa, eu creio. Aquele mapa lá, o primeiro ainda tá, ainda tá existindo, galera, esse osso aqui, ó, é que vai dar pro dog, depois, Mas, por enquanto, nós vamos ter o dog liberado aí, e pra gente liberar o dog, o pony, e o jorge, Que tem o destino da chave azul, pra abrir ali, assim, ó, daí lá dentro vai ter, aí, daí lá dentro vai ter um, Uma porta com um cartão vermelho, mas a gente ainda não conseguiu pegar, aí eles são eles, ó, pra ver, né. Bom, agora a gente vai lá pegar o osso, dar pro dog, e a pig levar o capão. Bom, galera, eu já peguei o osso dali, né, deram o que foi por aquele lugar ali, meio indivíduo, E agora nós vamos dar aqui pra, o dog, pra ele meter o capão aqui. Não pode esquecer de, não pode esquecer de atrair a pig pra cá, Se não, pode ir dar no esponrado, né. Daí a gente perde o dano. Enfim, agora a gente vai descer lá embaixo. A gente vai descer aqui embaixo, vai ter o martelo ali. O martelo. E a gente vai, a pig já tá solta, já sai de lado, já vai... Não, não saiu, não saiu agora, a gente vai soltar de lado. Então, nós vamos aproveitar isso, né, com uma vantagem. Mas a gente vai ter que entrar lá de novo. Aqui... Aqui... Aqui é um túnel com muitas portas, então a gente tem que lembrar tudo. O martelo. Isso pode fazer do que você tem, você ser feito pela pig. Esse mapa aqui, ele é um pouco ruim pela pig, porque ele é muito aberto. Entendeu? Ele é muito aberto, porque ele fica meio ruim pra pig. Não, é muito bom. Aqui temos a pig, né. A gente vai ficar encarando ela de cara. Mas agora a gente vai ter que passar pra ela, então eu tiver que pro lado. Volta aqui. Dibra ela. Dibra ela. Vem aqui. Volta, 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 volta. Não vai deixar aí, tem que pegar a plane. Porque com a plane que você bota ela ali, daí você entra ali dentro, só que você vai descobrir uma coisa. Deixa eu entrar ali a brinca. Vou colocar isso aqui. Chama a pig. Chamou no grau. Chamou na pig. Vamos lá. Vai dar pro george. Nem vou precisar botar pro pône. Não vou lembra. Vai dar pro george. E o george vai dar o capão na pig. Beleza. A pig, ela fica 10 minutos pelo seu bicho. E assim, o bicho morre vai ficar 10 minutos. Não se tu bote. Olha o que eu faço até o pônei que eu não entendo. E você vai botar a plank aqui. Vai vir aqui. E se você botar a plank e entrar ali direto. Você vai descobrir em cima de uma chave branca. Mas onde é que fica a chave branca, Felipe? Como eu vou saber onde é que fica a chave branca? Ali mesmo. Bem escondidinho. Então agora nós temos que correr, porque a pig está corrida atrás de nós. E entrar aqui dentro. E dar uma dançada aqui, né? Pode faltar. Dançar um pouquinho. Deu. Vamos embora. Deixa eu abrir e pode. Então galera, esse foi o final normal. Se vocês deixarem o seu like, agora eu vou mostrar pra vocês o mapa. Pode ser? Deixa o like em 3, 2, 1. Em geral você não deixou. Tchau. Falou. Você não vai deixar? É que você não vai deixar? O que você está pensando? Você está pensando que... Ai, ele não pode saber se eu deixei o like porque ele fez uma coisa gravada. Eu fico assim. Deixa. E eu sei que se você deixar, você vai tirar depois. Deixa eu lá. Deixa o like no moral. Por favor. Obrigado. Então, esse foi o final secreto. Eu não vou... Eu não vou fazer o final secreto. Mas é brincadeira. Mas eu vou fazer uma... Sacudida, né? Para largar. Uma sacudidinha. Então, vamos... Vamos... Vamos lá, galera. Foi esse o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like. Eu disse para deixar o like. Oi, deixa o like, por favor. Muito obrigado por deixar o like finalmente para mim. Muito obrigado. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, até a próxima. Falou, galera. Foi. Galera, o vídeo acabou. O vídeo acabou, infelizmente. Mas... É, vocês sabem, né? Claro, não acabou o canal. Então... Então, clica no vídeo que está aí na tela para você continuar assistindo Felipe Agua Games. Beleza? Então, dá like. Se inscreve no canal. Compartilha para o amigo, velho. Que está esperando. Falé, velho. Bom. Então, foi esse o vídeo aqui, né? Até a próxima. Falou. Fui. Fui.